E aí Santa Tereza, avisa que o Piseiro chegou, papai, a partir de agora o melhor Piseiro do Brasil, Sata para subir, olha o repertório novo, sucesso dos férias do Piseiro, aí que é comigo, eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, eu caio o Piseiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro, eu tô solteiro, sai Tatiar, DJ Joriba Olha o Piseiro, é, e aí, fora atrasado aí É só alegria, eu quero é mais adversão, manda a tristeza embora e dá a Deus a solidão É só alegria, eu quero é mais adversão, manda a tristeza embora e dá a Deus a solidão Tô curtindo de leve, eu tô, é sorrida, tô, nada de tristeza, hoje eu tô de boa Vai, canta! Eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, tô caindo, fizendo Eu tô solteiro, eu tô bebendo e tô na rasga de roupa Eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, caindo, fizendo Eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, tô na rasga de roupa Se as pegas do piszeiro, velho, eu não me de pegas, eu não sonho Fala bebê, vem aí É só alegria, mas é diversão, quando a princesa vai dar, fez a solidão É só alegria, mas é diversão, quando a princesa vai dar, fez a solidão Tô curtindo de leve, eu tô, é sorrida, tô, nada de tristeza, hoje eu tô de boa Eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, caindo, fizendo Eu tô solteiro, olha bebê, uísque, olha a rasga de roupa Eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, caindo, fizendo Eu tô solteiro, olha a rasga de roupa Eu tô solteiro, eu tô de bem com a vida, caindo, fizendo Eu tô solteiro, olha bebê, fala a rasga de roupa Vai, 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 vai Eu disse toque e forrozinho, toque e forrozinho A mulherada tá dançando, mexendo o pomô pra mim Eu toque e forrozinho, toque e forrozinho Eu apresento essa messi, eu disse toque e forrozinho A mulherada tá dançando, mexendo o pomô pra mim Eu toque e forrozinho, toque e forrozinho Pobre que eu sou esse doce A mulherada tá dançando, mexendo o pomô pra mim Eu toque e forrozinho, toque e forrozinho Essa malberna tá dançando, mexendo o pomô pra mim Eu toque e forrozinho, toque e forrozinho A mulherada tá, só não mexendo o bumbum Já me mexe o bumbum rápido, mexe, rebala, dança Opa! Só preste, pô, olha sim Daqui a pouco eu tenho de gênero, hein Fazendo aí o melhor das baladas pra mostrar O Rodrigão, meu parceiro, bô, cada repose É diferente, diferente Mas tá aqui na Santa Tereza, velho Derruba! Olha o rei, mas tá, olha o bote É, o menino da forrosa Soja, eu disse, paco, morrozinho Vitória, morrozinho A mulherada tá, só não mexendo o bumbum Vitória, morrozinho Vitória, morrozinho Porra, pra, 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 pra Vitória, eu disse, paco, morrozinho Bora, camina, bora, glace, nasce Só presta Vitor, paco, morrozinho Vitor, paco, morrozinho Vitor, paco, morrozinho Vitória, morrozinho Vitória, morrozinho Vitor, paco, morrozinho Vitor, paco, morrozinho Vitor, paco, morrozinho Vitória, 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 morrozinho É o mulher que mexeu com o... Bem gostoso. Tem que remexer a rabinha, amor. Mostrado. Açoita, velho. Para mais sucesso. Ei, 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 ei. Seu saco, piseiro. Porra mais sucesso aí, velho. É o homem de pé, hein, a produção? Espera pra vocês irem. Vai. Açoita, velho. Bora, vai, sai, curti, bebê, que você tá passando, beleza? Para, Rodrigo Alçóia. E aí? Olha você, eu tô passando pra pegar você. Tá preparado? Ou vai correr? Vê, tá com o coco pra beber. Quando o balcão sobe pra cabeça, eu não respondo por mim. Desce dois balcinhos de cerveja. Hoje eu quero é pro chão. Quando o balcão sobe lá. Quer, quer, quer? Quer, quer, quer? Desce dois balcinhos de cerveja. Hoje eu quero é pro chão. Ô, tá só caulado comigo, baby. Tá só caulado comigo, vóvo. Tá só caulado comigo, vóvo. Hoje é teu dia. Ô, tá só caulado comigo, vóvo. Hoje é teu dia Pra pegar você A minha varanda Ou vai correr Tá todo ponto pra beber Quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Nesse dois baltinhos de cerveja Hoje eu quero é curtir Quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Nesse dois baltinhos de cerveja Hoje eu quero é curtir Está só com um lado comigo, baby Está só com um lado comigo, baby Está só com um lado comigo, baby Hoje é teu dia Hoje é teu dia É só com um lado Tá só com um lado comigo, baby Está só com um lado Hoje é teu dia Hoje é teu dia Oi, Gustavo São Joana Pezerobe O meu batondão Pelo espaço Fé do Pizema Ô Pizema Ação de Fé do Pizema Vai, 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 vai Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim O Dom me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondia só Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim O Dom me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondia só Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Imagino uma novinha sozinha desse jeito Olha que eu tô na balada com o meu parceiro Imagino uma novinha sozinha desse jeito O bicho de pegão, bicho de montão Olha que eu tô na balada com o meu parceiro Bicho de pegão, bicho de pernão Bicho de montão DJ Deuriva Avisa que o Fera tá na área papai Ô bicho de montão Vai Daqui a pouco o DJ É ele aí Isso aí É na galera da Sá E daqui a pouco tem o concurso do Xeracão aí A mulher que dá Sá melhor vai ganhar 51 Beleza? Vem pra cá Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Passou o Adalvinha e ela buscou pra mim O Dom me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondia só Eu tava na balada com o meu parceiro Passou o Adalvinha e ela buscou pra mim O Dom me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondia só Olha mamãe que é mamãe Eu te imagino uma malvinha Rosinha desse jeito Me diz que é mamãe Eu também te imagino uma malvinha Rosinha desse jeito E bicho de fernão Bicho de perdão Bicho de perdão Bora Rodrigão Eu disse bicho de feitão Aí dá A mulher ajuda Eu disse bicho de feitão Eu disse bicho de fernão Bicho de perdão Bicho de perdão Oh bichinho do perdão Bora, Gustavo Fera do Tiseiro, para o show Fera do Tiseiro, gravado em São Paulo Bora, Rafael Divulgações Solta Bota o povo pra dentro, rapaz Vai, vai, vai Olha o repertório novo, é torçado Meu parceiro sem bomba, Luciano e Carnaval Solta Eu já saí escondido, já fariava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Já tinha contatinho, vou te brincar Vou pegar meu turma por dia, deixa meus olhos Depois eu já saí escondido, vai, vai Vai, vai, vai Valada já terminou, vou pra balada sem medo Já tinha contatinho, vou te brincar Vou pegar meu turma por dia, deixa meus olhos Pra depois, meu amigo Agora eu fiz o talibirinho que me atrapalha Você achava que eu era vovada, você não viu nada Vai, vai, meu amigo Se namorando eu não gostava, imagina, eu soltei Agora eu pego mesmo Se namorando eu não gostava, imagina, eu soltei Agora eu pego mesmo Vai, 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 vai Eu já saí escondido, já fariava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Já tinha contatinho, vou te brincar Vou pegar meu turma por dia, deixa meus olhos Eu já saí escondido, já fariava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu vendi a contatinho, vou te brincar Vou pegar meu turma por dia, deixa meus olhos Pra depois, vai, vai, vai Agora o talibirinho que me atrapalha Você achava que eu era vovada, você não viu nada Se namorando eu não gostava, imagina, eu soltei Agora eu pego mesmo Vai, vai, vai Se namorando eu não gostava, imagina, eu soltei Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Se namorando eu não gostava, imagina, eu soltei Vai, vai, vai Se namorando eu não gostava, imagina, eu soltei Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo É pra ninguém ficar parado Pera no piseiro Ao vivo em Santa Tereza Vai, 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 vai Eita, porra, já Choba Choba É mais uma bosta É mais uma bosta, é mais uma bosta, entendeu? Chega, bosta É, tem a gente aí Fazer o vento descalço e fininho Que vai dormir Se você me permitir Fazer essa loucura Nessa casa antes de dormir A gente faz a buba Fazer o vento descalço e fininho Deixa a TV ligar na queda Pra disfarçar realmente Cuidado pra não se importar Não vai pro lado de ver A cama pode balançar Alguém vai desvanear E a boca se acudir O cachorro Só só vai me acordar Se a cama se acudir Esquipou no jantar Que voe não dá de mão A boca toda é explodida Nos seus pais Ai, ai, ai A boca toda é explodida Nos seus pais Ai, 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 ai A boca toda é explodida Nos seus pais DJ Deurivan Deixa a gente aí Fazer o vento descalço e fininho Que vai dormir Se você me permitir Fazer essa loucura Nessa casa antes de dormir A gente faz a buba Chega na corda Vecinho desse primeiro Pode esforçar Cuidado pra não se importar Não vai desvanear A cama pode balançar Alguém vai desvanear E a boca bateu O cachorro latiu Só vai me acordar Na cama se acudir Esquipou no jantar Que voe não dá de mão A boca toda é explodida Nos seus pais E a boca bateu O cachorro latiu Só vai me acordar Na cama se acudir Esquipou no jantar Que voe não dá de mão A boca toda é explodida A boca toda é explodida Nos seus pais Ai, 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 ai Vamos encontrar A boca toda é explodida Nos seus pais Ai, ai, ai Bora, Rafael, divulgações Calma, rebota Bota o povo pra dentro Que tem espaço aí Ação! Vamos lá! Uh! Ei, 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 ei Música 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 Vai ter o concurso O xeracão viu A garota que dançar melhor Leva-se o peitinho beleza Música 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 Festa boa Ação Está próximo de repertório no Música Olha o cruzeiro Música Quem sabe canta comigo vem Eu disse a deputaria Ela quer namorar comigo Eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela está dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela está dizendo Sempre a vida A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na Pepeca Tô com a verdade Tô com a cabeça É minha casa Que cabriu com som E a tia Música 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 Toma, 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 toma Toma na Pepeca Toma, 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 toma Toma na Pepeca Toma, 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 toma Toma na Pepeca Toma, 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 toma Ei, daqui já começou Negói Ei, só tem Tereza Fica o tio, se quer Alí, alí Sou meu repertório Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, não quer compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo E aí, canta! Porque a sua mão é minha, foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel compra minha tcheca Toma, 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 toma na pepeca 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 Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Vem curtir o sucesso Chama mais uma, chama mais uma Carabal Seja bem-vindo a festa da Santa Tereza Bebe, fica à vontade Aqui é o teu Terra de rede bonita Entre no seu valor A gente não tem destino A gente se bota na pressão E corró de goleiro Tá no som do marido Bebe, fica à vontade Aqui é o teu Ele é bonita Tem no seu valor A gente não tem destino A gente bota na pressão E corró com os velhos Tá no show no paletão Bora, 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 bora Bora, 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 bora Galera do interior Bebe, bora, respeita Bebe, fica à vontade Aqui é o teu Terra de rede bonita É, bora, 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 bora Bora, 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 bora Galera do interior Bora, 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 bora A goste não tem DJ de Uriba Só vale o mais É, bora, bora, bora Só vale o mais Bebe, beleza Muito mais, Júnior Bora, bora, bora Bebe, fica à vontade Aqui é o teu Terra de rede bonita Tem o seu valor A gente não tem destino A gente bota na pressão E corró com a qualidade Tem no som do caridade Bebe, fica à vontade Aqui é o teu É, tan 저 bonita Tem no seu valor A gente não tem dismin mental A gente bota na pressão E corró com o funeral É, é, tá no som do caridade Ken da Bora, 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 canela, bora, 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 cesta, bebe, pra curtir, não tem óbio A galera de Santa Teresa, o quê? Canta a rua, cana a rua, canela, bora, 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 cesta, bebe, pra curtir, não tem óbio Qualquer lugar, qualquer lugar de curto, sué no piseiro, abre o som do porta-malas E a santa, papada Chama a galera, faz a rodinha Bote palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Vai, 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 santa vez Eita fosa Se seu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vá sofrer Toque a maquiagem pra sua dor Não vá sofrer com quem não merece você Escolhe o melhor look pra balada Combinas a ninguém pra parada Faz ele sentir que te perdeu Despeita esse novinha que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bote palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Vai, vai Chama a galera, faz a rodinha Bote palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Desce novinha, vai DJ D'euro Bote palminha e passa a rodinha Vai, 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 parceiro Kelvo Gringo Marcas Olha que se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vá sofrer Não toca maquiagem, abasso o batom Não vá sofrer porque não merece você Escolhe o melhor look pra balada Covida as amiguinhas pra parada Faz ele sentir que te perdeu Covida esse corpinho que o teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Desce, vai, 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 vai Ele chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Bora, 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 bora lançar Vai, vai Acero Rafael Produções Fundo CD, Sete Gráfica Fumaça, sonorização, óleo Fala aí, meu Ceará Bate palminha e começa a descer Essa daqui É pra galera que gosta de dançar forró beijando, hein? Chama, Rony Açã, tchau, tchau Falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê Ela me respondeu, ei Oh, dançando forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê Ela me respondeu, ei Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E não me mando o desejo Da noite inteira Toda assim É lá grudando em mim Pobra, cê bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nessa forró beijando DJ D.O.R.I.P.A. É essa aí, Santa Tereza Bora beber, vamos dançar E o mundo vai se acabar, viu? É uma Açã, tchau, tchau, tchau Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando, ei Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê Ela me respondeu, ei Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E não me mando o desejo dela Da noite inteira Toda assim É lá grudando em mim Pobra, cê bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nessa forró Que a noite inteira Toda assim É lá grudando em mim Pobra, cê bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nessa forró beijando Vai, vai, vai Bora novinha Açoita Um beijo de linda aí Vai, 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 vai Sosfero do piseiro Repertório novo Chama, velho Arruba Arruba Pra mais sucesso Pra seguir os teclados Arruba Chama, menina Arruba Arruba Pai, vai, vai, vai O que, a gente Cheguei A briga E tá mandando Escolhe o porquê No meio que eu tenho compromisso Meu está no Estarro Alepo Sem ouvir o amor e risco, a oportunidade não aproveitou Vacilou, não vingou, não chamou Agora tá pensando que é só de ser brincar Você quer ver, eu trai pro bem, banalina e vem Igual ela sou, igual você quer ser Você quer ver, eu trai pro bem, banalina e vem Igual o Rodrigão Você quer ver, eu trai pro bem, banalina e vem Eu trai pro bem, banalina e vem Bora, Gustavo, como é que é? DJ Deriva E a de sorte tem nego rico aí, né? Tem nego rico, né? E tá me mandando, escolhi o porquê Tô vendo até enquanto me estrave eu E tá me mandando, escolhi o porquê E tá me mandando, amor e risco, a oportunidade não aproveitou Vacilou, não vingou, não chamou Agora tá pensando que é só de ser brincar Que eu vou Eu trai pro bem, banalina e vem Igual ela sou, igual você quer ser Você quer ver, eu trai pro bem, banalina e vem Igual ela sou, igual você quer ser Você quer ver, eu trai pro bem, banalina e vem Então é pessoal, igual você quer ser Meu parceiro, Luizão, calma com a nossa beleza E aí, que negócio bom Só lembrando que dia 14, tá me vi a pina Domingou que veio, tá me vi a pina Fazendo a festa juntamente com o Teói Banda E a 15, a mês que vocês tão me explorando Almoce é o bar Tem igreja aqui, já vai ver, né? Galera, vai barato, hein? Teói Banda, e aí? Fera no piseu E aí, cabra show Só mais um É só hoje É só hoje E aí, cabra, vai, sobra Vem abraço e nem beijo Deixa eu ver cantar, vendo que o velho pra você Vem, 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 vem É só hoje É só hoje É só hoje Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um dois casais Vem, 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 vem Bora dançar, bora bebê, galera Boa, poseira, gata, hein? Baile do xerecão, hein? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E não confunda a minha educação Mas eu nunca quero roubar pra ti E se um dia eu quis se bater na rua Por algum lugar nesta cidade Fique consciente que acabou o arru Mas se você quiser Vou com uma amizade Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nessa noite Nessa noite Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um dois casais Nessa noite Nessa noite Nessa noite Tchau Se não abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um dois casais Vem, 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 vem Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda a minha educação Tá achando que eu quero contar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nesta cidade Fique consciente que vai voltar E se um dia a gente se bater na rua Nessa noite Nessa noite Nessa noite Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um dois casais Nessa noite Nessa noite Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um dois casais Sem comportamento corporal Vai ser cortada essa música Nessa noite Gustavão Cuxa Tchau